Boa noite a todos, boa noite aos amigos da imprensa, ao torcedor azulino, professor Paulo Bonamigo, parabéns pela vitória e pela classificação. E a gente começa as perguntas com a do Paulo Cacheado da Rádio Clube. Por que o Remo não joga toda vez dessa forma com a intensidade? E o resumo do que foi essa partida? Não, não consegue às vezes. Do outro lado tem adversário que neutraliza algumas situações. Tu vem numa crescente, tem alguns jogos que a gente consegue descansar hoje. Talvez o fruto dessa performance foi os 10 dias que nós tivemos de treinamento, que a gente talvez não tenha conseguido transportar para o jogo lá contra o Caetés na sua casa. E hoje a gente conseguiu colocar em prática o que a gente treinou praticamente nesses 10 dias. Então eu acho que é ir crescendo. Acho que uma competição está exigindo isso, um crescimento técnico, tático, físico principalmente. Porque o campeonato vai se afunilando, as equipes estão se conhecendo mais, mais preparadas. Então foi uma construção de uma vitória justa pela atitude coletiva da equipe. Mário Jorge, da Rádio Metropolitana. Após várias críticas e desconfiança por parte do torcedor, de que forma você define essa classificação? Eu acho que você tem que ter confiança em cima do que você está realizando, trabalhando. Acho que a equipe foi crescendo dentro da competição. Nós tivemos um início de competição muito pesado, porque tivemos algumas viagens longas que realmente desgastaram muito a equipe. A própria formatação da equipe, o padrão de jogo, a construção de uma equipe não se faz também muito rapidamente. Agora tivemos um tempo maior de trabalho, 15 dias ficando em Belém, sem precisar viajar e longas viagens. Isso nos ajudou muito. E a questão também da unidade coletiva. Mas nós estamos ainda em uma fase de construção. Nossa equipe não tem ainda muito o que corrigir. Eu acho que foi uma performance boa. A equipe foi menos espaçada nesse jogo. Minha linha defensiva conseguiu compactar mais, subir mais, ficar mais próxima do time. Já em Caetés nós sofremos muito. O time fazia o bloco alto pressionante, mas a última linha defensiva ficava um pouco baixa. E gerava um espaço que, evidente, dava um desgaste muito grande na construção da equipe. A pergunta é do Caio e do Dó. Finalmente o Remo conseguiu mostrar o que você estava querendo. Qual foi o diferencial para hoje dar certo? Acho que está começando um novo campeonato. É mata-mata, jogo decisivo. O tempo que a gente teve para trabalhar foi importante. Para a gente subir o sarrafo da equipe, o sarrafo de performance. A gente sabia que nós tínhamos que crescer nesse momento. Mas estamos em fase ainda de buscar o salto de qualidade. Temos uma semifinal, mas a gente sabe que é uma competição muito difícil. É evidente que uma vitória como foi construída hoje eleva os níveis de confiança. Mas nós temos um time com alguns jogadores jovens que estão começando a se personalizar dentro do time. O time também é importante, mas já acabou. Comemoramos já dentro do vestiário e já estamos pensando na nossa semifinal. E descansar e já preparar nossa força mental para entrarmos muito forte na próxima fase. A pergunta é do Magda, da Rádio Marajoara. Bom amigo, o meio de campo funcionou como você sempre quis que funcionasse em outros jogos nessa segunda partida contra o Caetá? Eu gostei, gostei porque foi um time que teve o controle do meio campo. Conseguimos pressionar um bloco médio alto com muita força, com muita organização. sem dar espaço para o adversário. O adversário praticamente fazia a bola longa, que estava muito bem controlada pelos meus dois centrais. No outro jogo nós conseguimos flutuar, trabalhar muito pelo lado esquerdo. E hoje nós trabalhamos muito bem na primeira fase pelo lado direito. Isso foi bom, porque eu cobrei muito da minha fase ofensiva pelo lado direito. Porque a equipe estava tendo volume, construção, mas não estava tendo a qualidade final. Aquele último passe, aquele último cruzamento, uma tabela simples e eficiente. Chegávamos ali muitas vezes e jogávamos a bola da área sem pretensão. E hoje nós conseguimos trabalhar mais com dobras, com triangulações, com ultrapassagens. Isso deu um volume, principalmente no primeiro tempo pelo lado direito, que fez a diferença dentro do jogo. A pergunta é do Matar, o doutor Atático. O que o Remo aprendeu na primeira partida que usou de diferente no jogo de hoje? Foi a melhor partida do time no campeonato? Nós tivemos algumas partidas em que a bola foi teimosa. Tunaluso, contra o outro empate que nós tivemos em casa. A gente teve um volume de jogo muito grande e a bola não entrou. A gente criou bastante. Mas hoje, pela regularidade dos dois tempos, mesmo que no segundo tempo não foi tão perfeito como foi o primeiro, eu acho que hoje foi um jogo, em termos de equilíbrio, bem dentro do que a gente gosta da equipe. O tempo intensa, sufocando bem o adversário. E eu considero que o Caetés fez um grande campeonato, um time muito bem organizado no campo, que gosta de ter o controle, ficar com bola. E nós tínhamos que mudarmos até a nossa plataforma. Saímos do 4-3-3, um 4-1-3-2, um 4-3-1-2, para justamente ter um controle de meio, um volume de meio campo. E principalmente nesse jogo, ele ficou bem acentuado. Isso nos facilitou para a gente conseguir o nosso objetivo. A pergunta é do Rui, do Portal Romanismo. Com esta vitória elástica dentro de casa contra o Caeté, o que podemos esperar do Clube do Remo para as semifinais do Varaense e para a Copa do Brasil? O próximo jogo é semifinal. Nós temos que pensar jogo a jogo, dia a dia, crescimento, aspecto mental do grupo. Nós estamos em uma fase em que estamos sendo muito cobrados pelo que aconteceu no passado aqui dentro do Clube do Remo. Então, nós temos que redobrar nosso espírito de superação para a gente conseguir fazer uma competição vitoriosa. E a gente está vendo o esforço de todos nesse sentido. e vamos continuar nessa luta nossa. Foi uma partida boa, mas sandália das humildades. Vamos ficar sabendo que a equipe teve performance porque teve um futebol coletivo muito eficiente. Um espírito de equipe muito forte, tanto com bola, com qualidade, como sem bola, de neutralizar o adversário.